Nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre as formas de você jogar online tendo o seu console desbloqueado e falo jogar online nos servidores da Nintendo fazendo aquela assinatura lá né que você junta os amigos daí acaba saindo muito mais em conta primeira coisa é que a jogar online não vai nem querer jogar com jogos cópias que você vai ser banido imediatamente tem que ser jogo original não aconselho a você jogar com jogos digitais porque se der alguma coisa na tua conta né você for banido for pego é você irá não conseguirá mais baixar esses jogos ou seja você não vai poder vender mais esses jogos nem poder fazer nada né você pode digamos assim perder a conta você não perde os jogos já baixados mas der qualquer prêmio no teu cartão e você tiver que baixar de novo já era agora cartucho é tranquilo só que também usa o bom senso né você jogou online tendo o console desbloqueado é não vai querer vender depois o cartucho que você pode prejudicar alguém né vai que essa pessoa compra o cartucho eu não sei se é possível tá é mas é melhor você ter mais precaução do que você sair fazendo as coisas errado e de repente vai que a pessoa tem o console banido por causa um cartucho que ficou com alguma coisa gravada lá com a Nintendo tá então vamos voltar agora ao foco do vídeo né então eu quero jogar online eu posso ter um desbloqueio free daí eu pego e saio ligando na internet e jogando um jogo você vai conseguir jogar por meses tá só que uma hora ou outra você vai ser banido tem gente que não liga não tá nem aí e falar o dia que for banido eu paro de jogar conheço pessoas que estão fazendo isso há uns quatro meses tá tem gente que vai fazer a primeira vez é banido a chance tua é maior de ficar jogando por um bom tempo do que ser banido ali muito rápido mas o banimento acontece eu particularmente não ligo para o banimento da Nintendo mas porque vamos ter o console banido se podemos evitar eu falo eu tá não tô dizendo que para você não ligar se for banido ou não tá bom então você tem como pegar e jogar né tendo console desbloqueado só que eu não aconselho tá isso aí digamos assim é muita imprudência aí é um desleixo tá ou seja você não liga para se for banido ou não tem gente que fala puxa eu quero jogar online que que eu vou fazer vou pegar minha meu meu backup da NAND vou restaurar e vou jogar só que puxa que empenho e se você faz esse restore de alguma coisa errada é veja não vai ser bobo de querer fazer um restore da NAND e não tem uns dois três inclusive de fazer um imediatamente antes de fazer esse restore se alguma coisa der errada tem um problema no teu cartão teus arquivos o interessante para quem realmente eu não eu vou restaurar o meu console acho que seria até fazer restores de vários consoles de vários computadores né dois pelo menos que daí você tem fontes diferentes se algum tiver com erro porque eu falo isso que ao restaurar o seu console se tiver alguma coisa errada no seu arquivo é você vai ter que ter um outro restore tá só tem que ter um outro conjunto de arquivos e se você tem um problema sala de memória RAM no teu computador e todos os seus backups tiverem com defeito e daí como é que fica eu já tive amigos aí que o cara jogou online ele pegava restaurava o console dele jogava online daí ele jogava uma vez por semana daí ele pegava depois desbloqueava fazia o punha lá usando o checkpoint o saves novamente no desbloqueio né e continuava jogando é normalmente eu acho muito arriscado mas a pessoa fez por várias vezes eu particularmente não gosto de fazer o restore para mim é só quando eu não tenho mais jeito eu a última ficha lá para arrumar um console tá mas tudo bem cada um tem a sua opinião agora daí se fala puxa mas todo esse vídeo e toda essa lenga-lenga para isso não a forma mais eficiente de você jogar online é a que eu peguei com meu amigo Thompson então muito obrigado ele usa essa forma e me explicou em detalhes como que ele utiliza então é o seguinte você tem o teu desbloqueio totalmente separado tendo uma imunandi tá puxa mas o SOS não tem suporte para 700 ou 701 como que eu vou fazer isso você tem uma imunandi na 6.2 e daí você pode deixar o seu console na 700 ou 701 tá e ele vai funcionar perfeitamente hoje eu escutei uma pessoa falando né que tava decepcionada com o SOS porque ele nem tem uma versão compatível com a 700 701 que ele tá ficando indo para trás isso é verdade mas não é para tanto porque eu tenho meus três consoles na 602 né desculpe 620 né e estão funcionando normal todos os jogos funcionam nele só quando ignorar versão daqui a pouco vai subir mais um pouco vai ficar mais difícil porque os jogos vão estar mais exigentes você tem como patear o jogo diminuir o firmware exigido então o ignorar versão é mais simples tá a hora que tem que fazer um pet do jogo é um conhecimento um pouquinho mais avançado mas também é possível mas nem chegou a fazer esse ponto pelo menos não para quem tá na 6.2.0 da game falar mas o SOS tá muito ruim porque se eu comprar um console agora desbloqueável e ele tiver por exemplo usado ele tá lá na 700 ou 701 eu não consigo usar o SOS consegue sim você faz um downgrade depois você põe tanto faz nem um nand ou direto na nand lógico que não é superior né mas você põe eu desbloqueio SOS e ele funciona normal sem você não precisa fazer nada então para utilizar o SOS num console 700 ou 701 basta que você faça um downgrade para 6.2 que ele funciona normal ah mas e os efusos queimados tal ele vai conseguir ignorar do mesmo jeito que um atmosfera também está conseguindo ignorar só que pega a última versão né pegue o 2.5.3 que eu não consegui testar em versões mais antigas e muito menos tenho interesse em testar então dá para jogar online eu particularmente nunca fiz isso não vou nem fazer nos meus consoles mas dá e a melhor forma é você ter o console na versão atual da Nintendo sem nada de desbloqueio nele tá se você fez algum desbloqueio faça um restore não faço tipo de serviço tá não tente nem me contratar não tô aqui fazendo propaganda meu serviço eu não faço história da nand tá se você quiser fazer eu acho eu acho arriscado certo tá então eu prefiro não assumir esse risco mas pode fazer faz você sabe cada um calcula o risco que você vai correr só que daí eu acho mais assim tranquilo você fazer por conta própria você tem um backup faça vários backups faça um backup antes fazer e restore eu acho bobagem você fazer um restore da nand por um motivo bobo agora se o teu objetivo é jogar online os jogos originais e ter o desbloqueio daí já virou motivo justo tá eu não auxilio nesse processo mas não tem também o que falar é muito fácil fazer né só tem que ter os arquivos de forma perfeita agora quem tá com videogame novo ou então é muito fácil né faz o downgrade para 6.2 cria daí cria uma imunante depois você restaura a sua nand tá e restaurando a sua nand antes né de fazer o downgrade ela volta a ficar na 701 volta a ficar sem nenhuma mensagem de erro sem nenhum log de erro e daí sim você pode então ter o teu xos na 6.2 e a tua nand na 701 e jogar online digamos assim sem risco e quem já tinha um console puxa eu peguei meu console já criei o meu nand desbloquei só na imunante só que a minha nand está na 6.2 e a minha imunante está na 6.2 também como é que eu faço para jogar online como você não tem nada de desbloqueio na tua nand entra na internet atualiza a original tá não vamos atualizar o desbloqueio atualiza original para 701 e continua jogando e só para finalizar né se alguém perguntar na tua opinião né qual é o melhor desbloqueio que tem hoje em dia é o xos mesmo não sendo compatível com a 701 porque dá para fazer um downgrade usá-lo então não tem restrição desde que o console seja desbloqueável e se você me perguntar qual é a melhor versão para estar eu vou falar para você depende você tá com console já na 7.01 ou 700 fica na na mesma usa um atmosfera fria ali tem vídeo no canal na 085 é muito fácil você fazer tá é faz uma cópia da nand antes é bem tranquilinho é agora você quer usar o xos faz o downgrade e daí passa usar o xos né com auto rcm tudo certinho ele vai rodar normal espero que esse vídeo aí sane algumas dúvidas né eu recebo muito esse tipo de pergunta quase que toda pessoa que acho 90 porcento das pessoas que conversam comigo me perguntam esse tipo de coisa então só deixar público aí é eu sei que muita gente já conhece isso já sabe disso mas principalmente para quem tá começando aí eu tá um pouco mais cru né no mundo do desbloqueio do switch acho que vai ajudar um pouquinho tá então um abração a todos e até o próximo vídeo